JECAS Esse é o JECAS 4ª temporada É a 4ª temporada do JECAS Saindo do carro e tentando... Entra que a foda. Entra que a foda. Fecha o vidro, fecha o vidro, fecha o vidro. Fecha o vidro, fecha o vidro. Fecha o vidro, fecha o vidro. Fecha o vidro, fecha o vidro, fecha o vidro. Você paga o que, velho? Vamos pra cá, velho? Vamos pra cá, velho, Tássio? É, é por aí. Esse cara é o filho de N. Onde? Ele falou, ele respondia. o que você quer saber? você pega esse retorno aqui onde está retornando esse carro aí você pediu para ele abrir a porta? não, eu falei para ele abrir a janela e ele ficou olhando a 5, 10 dias de espanto você vai soltar alguns dias? essa foi a 4ª temporada aí ele virou ele diga aí, eu falei, esse cara do filhinho de uma